Nesse vídeo aqui eu vou estar te ensinando como você pode estar no Roblox de graça pelo celular 2021 Mas então, bora lá pro vídeo Bom, o primeiro passo que vocês tem que fazer pra vocês poderem ligar Roblox de graça do Roblox pelo celular 2021 Vocês precisam entrar aqui no YouTube E vocês vão atualizar aqui a primeira página E vocês vão lá na barra de pesquisa E vocês vão pesquisar o nome do meu canal E vocês vão pesquisar por Zumbi Gamer E você vai clicar aqui nessa foto de perfil E tá vendo essa página inicial que tá aqui Então você vai estar clicando nela Como eu ganho Roblox de graça No Roblox de uma forma fácil e rápida Vocês vão clicar nessa primeira página Então vocês vão clicar Eu vou estar pausando o vídeo aqui né Pra não interferir o áudio Na descrição do vídeo E vocês vão aqui apertar em mais E aqui vocês estão vendo que tem o link do jogo E o link do site Vocês vão clicar aqui no link do site E vocês podem abrir no Google Eu vou abrir no Safari porque eu acho melhor então Mas se você tiver o Android Você vai abrir no Google Ou também no Chrome Aí aqui tá vendo que você pode estar acessando sua conta Ou você pode estar criando uma conta Então eu vou acessar minha conta aqui agora Aí aqui vai estar carregando aqui a página E ele vai pedir pra você aceitar um cookie E você aceita esse cookie beleza Aí aqui eu tenho 568 pontos Essa conta não é minha tá Eu sou de exemplo Então aqui tem vários pontos também pra você coletar E o que você pode estar fazendo agora Você tá vendo aqui atividades Então como vocês podem ver Eu tenho aqui 568 pontos Aqui vai estar o nome do seu usuário Aqui você pode regastar Aqui vai estar os status do seu nick E aqui vai estar os vencedores né Aí eu vou clicar aqui em ganhar É aqui que você vai estar ganhando os pontos Pra você poder coletar o Robux beleza Então com essa página inicial aqui Você ganha mais ou menos 100 pontos de bônus Esse daqui eu indico muito vocês fazerem Vocês vão gastar no mínimo de 15 minutos Pra vocês fazerem Essas pesquisas aqui beleza Então como isso aqui já tá tudo completo Todas as skills já estão completas Eu vou fazer essa atividade aqui Que ganha 10 pontos Cenas românticas Pornos ao grande uso Ao final de um lindo dia Então nós vamos clicar aqui nos 10 pontos E vai aparecer essa página do bing aqui Então você vai vir aqui Acertar E você vai ficar vendo Umas imagens de pôr de sol Mais ou menos Umas 2 minutos 3 minutos Pra você estar recebendo esses pontos Aí você vai ficar fingindo Que você tá vendo essas imagens né Talvez você vai arrastar pro lado Entendeu Pra Microsoft Ver que você está Tipo olhando né Ó tá vendo Eu tava com 1568 Mudou pra 1578 Mudou muito Mudou muito né E aqui você pode fazer Uns ursos polares Fantásticos Que você ganha 10 pontos também Então aqui tá Você sabia que eles tem Meias embutidas A gente deu uma olhada nessas fotos Aí a gente dá umas olhadas Nessa foto E a gente ganha mais 10 pontos Vamos clicar aqui pra ver Na página inicial E a gente fica vendo aqui Tipo os ursos polares Aqui tá vendo Ó esses 10 pontos Já tá garantido Tá vendo que mudou também Muito Muitos pontos Você tá com 1588 pontos Então você ganhou muitos pontos também Aí aqui tem gatinhos fofos Uou Dá pra ser mais fofo do que isso Então a gente coloca aqui Você vai olhando Vai olhando em 3 em 3 minutos Assim Pra você tá conseguindo Bastante pontos Aí quando você terminar de olhar Você vai voltar nessa seta E ele vai te dar os pontos Aqui ó Tá vendo Eu já tô com 598 Aí aqui tem Praia maravilhosa Aí se uniu com dias De relaxe Sob sol E você vai clicar aqui Aí vai tá aparecendo Essas praias aqui também Você vê essas imagens E você volta E você vai tá reesumando Seus 10 pontos Aqui tem mais 100 jogos Pra você regastar Os jogos da Xbox One Pra quem tem também né E aqui é os 200 pontos De bônus né Eu já coletei Então eu não posso coletar De novo tá Então esse aqui Também tem 100 pontos E esse aqui Você pode comprar Pra receber pontos É meio estranho Mas você compra Pra receber Que nem aqui Eu também já comprei E recebi 10 pontos E aqui também ó Quando você clica aqui Código digital Roblox Sem Robux Então adicionar Roblox Sem Robux Aí aqui ó Eu já tô quase chegando No 1000 kids pontos Então quando você chegar No 1000 kids pontos Você pode Estar conseguindo Sem Robux Beleza Eu já faturei Mais de 200 Robux Com esse site Então eu indico Muito esse site Pra vocês Beleza Aí aqui vai ter O seu maior de condições E você pode Estar colocando Como uma meta Entendeu Então por exemplo Se você quer ganhar 800 Robux Até Mês que vem Aí você coloca A definir como meta E aqui você Precisa de 2000 pontos Pra você estar Conseguindo 800 Robux Beleza Então por exemplo Você quer ganhar 1000 Robux Também Você vai ter que Precisar de 15 mil pontos Então vai Coletando Bastante pontos E quem sabe Um dia você Consegue 1000 Robux Pelo celular Pelo celular Beleza galera Não tem nenhum segredo Não tem nenhum segredo Com esse site Eu acho que Todo mundo já sabe Como funciona Esse site Aí aqui tá Aí aqui você pode Regastar Aqui tem o que Você pode Regastar Você pode Regastar Também o Xbox A Game Pass Você pode Doar Para as Olimpíadas Também Aqui o cartão De presente Da Microsoft Também Que você pode Ganhar O cartão Digital Da Xbox Cartão De presente Skype Xbox Game Pass E o Roblox Digital Aqui que é Interessante Para todo mundo Beleza Então você pode Doar Para a Unicef Também Aí aqui tem Os status Que você pode Ver quanto Você tá Ganhando Raramente Que nem Que eu tô No nível Nível 2 E os pontos Que eu já Consegui São 3168 No total Aqui são Os pontos De tempo De vida Regastado E aqui você Pode doar O seu selo Seu selo Eu consegui Um selo Então aí eu posso Ver selo Disponível Aí tipo Aqui vai ver Um selo Disponível Para você Usar Também Beleza Aí aqui tem Seu progresso Aí aqui vai ter O meu histórico De pontos E você pode Ver O seu histórico De pontos Aí aqui ele vai Estimulando Como você pode Concluir ofertas Como você pode Comprar E jogar Para ganhar Essa daqui Também é muito Bom jogar Para ganhar E o mesmo Dica também Para vocês Jogarem Para vocês Ganharem pontos Entendeu Aí você vai Ter que colocar O seu endereço De e-mail Beleza Aí você vai Estar jogando Esses jogos Também Para você Poder Ganhar Ponto Então é Muito bom Isso daí Também Beleza Aí aqui Esses são os troféus Que você ganhou E as suas Recompensas Doas Recentes Com doação Se você Doar Você recebe Ponto Também Então isso Também é Muito da hora E show De bola Também Aí depois Galera Eles vão Enviar um Código Para você Por e-mail Ó Como vocês Podem ver Aqui Eu vou Tentar Achar o Código Que eles Me enviaram Por e-mail Eu acho Que eu não Vou achar Porque eu acho Que está Lá embaixo Galera Mas eles Vão enviar Um código Para você Por e-mail Para você Poder Regastar O código Como estou Aqui no Safari Eu vou Pesquisar Por Roblox.com Barra Vou Ver Rende Aí Aí ele vai Estar Carregando Aqui E eu vou Usar A versão Para Celular Porque está Para Para Computador Aí Aqui Está Aqui Que vai Acontecer Sua Mágica Galera Aí Aqui Ele vai Pedir Para você Regastar Código Do Roblox E Seu Código Do Inter Virtual Ou Dono Ou Dona Na Conta E Que Concorda Com os Termos De Condição De Us Incluindo A Cláxia E A 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 como regastar o código bônus e tem itens virtuais e como eu gastar o cartão de presente e aqui ele tá perguntando recebeu o código promocional de um evento de promoção aí você também pode regastar aqui e aqui vocês vão colocar português Brasil beleza galera mas se você for em outro país e está vendo esse vídeo você vai colocar né um em outro país aí você vai copiar e colar o código aqui e você vai clicar e regastar e os seus robux vão chegar bem aqui ó tá vendo aí você clica aqui nos robux e seu robux vai chegar bem aqui beleza mas então foi esse vídeo espero que vocês tenham gostado muito obrigado por assistir até aqui e falou